Eu nunca fui do tipo que se apaixonava assim, eu não sabia que o amor mudava tanto em mim, eu não pensava que eu seria o sonho de alguém, agora em meu coração, falta o seu amor, falta essa paixão, o mundo caiu, no instante em que eu me vi, sem você, eu não me toquei, eu só acreditei, o amor fosse fácil de se esquecer, eu errei, eu tenho tanta saudade, Cristiano Araújo Sinto falta de você dizendo que eu te fiz feliz, eu tô colhendo a tempestade que eu mesmo vi, Será que um dia desses vou te encontrar, só pra te dizer, que foi com você, que aprendi a amar O mundo caiu, no instante em que eu me vi, sem você, eu não me toquei, eu só acreditei, Se o amor fosse fácil de se esquecer, eu errei, eu tenho tanta saudade, Segurei rosas no vento, O mundo caiu, no instante em que eu me vi, sem você, eu não me toquei, eu só acreditei, Como fosse fácil de se esquecer, eu errei, eu tenho tanta saudade, eu tenho tanta saudade, 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 saudade...